Esta Noite Eu vou beber cachaça No boteco lá da praça Eu sou de boa aparência Meio pinta de galã Se eu não te levar hoje Vou te levar amanhã Sei que você vai gamar Neste meu tchan-tchan-tchan Esta morana vai ficar gamada Esta noite eu quero aprontar uma hoaça Eu vou beber cachaça No boteco lá da praça Esta noite eu quero aprontar uma hoaça Eu vou beber cachaça No boteco lá da praça Ela é gamada por mim Eu não suporto te ver Quero te levar comigo Melhor vai acontecer Quero aprontar um regaço Que vai ser bom pra você Oh moça Este regaço é bom demais Esta noite eu quero aprontar uma hoaça Eu vou beber cachaça Eu vou beber cachaça No boteco lá da praça Esta noite eu quero aprontar uma hoaça Eu vou beber cachaça No boteco lá da praça O que falo eu garanto Posso provar a você Quem não conhece da fruta Não sabe o que vai fazer Só depois do tal regaço É que você vai conhecer Vamos chegar ao final, Vanila!